Dando continuidade à nossa série sobre podcast, hoje nós vamos eleger os 5 principais e mais indicados microfones para o seu podcast. E você acompanhando essa série, nós vamos chegar até videocast, passando por microfones, por mixers, por tudo o que você precisa para o seu podcast, incluindo opções de todos os níveis. Então, se o assunto te interessou e você ainda não está inscrito, aproveita, se inscreva no canal, ativa as notificações, porque o conteúdo de podcast começa logo após a vinheta. Eu sou o Marcos da Sigma e nesta série de posts, nós dedicamos ao podcast, nós já abordamos bastante o assunto microfones, obviamente, pelo motivo de ser este um dos principais itens de um podcast. No último, falamos que os microfones dinâmicos eram os mais indicados para podcast. E você encontrará no nosso blog posts específicos falando de características técnicas sobre microfones. Tudo o que você quiser saber sobre microfone está lá, e modelos disponíveis, inclusive. Mas nesse episódio, nós vamos eleger os 5 melhores para podcast. Então, conforme já discutimos vastamente nesses últimos programas, nós recomendamos os microfones dinâmicos para podcast. E sem querer retomar toda aquela explicação sobre as características de cada um, vale lembrar que o microfone dinâmico, ele é menos sensível aos ruídos do ambiente, não precisa alimentação de phantom power, e ele produz um som um pouco mais duro e menos ruidoso. Ele isola, ignora os ruídos do ambiente, o que está atrás dele. Então, ele é mais direcional. Então, nós fizemos aí uma listinha com 5, 5 microfones, e o critério foi os melhores, também considerando a relação custo-benefício. O primeiro da lista, não poderia deixar de ser, e é coincidentemente o meu grande sonho de consumo. Até vou pedir para a Camila colocar ele aqui, ó. Quem sabe a Shure se sensibiliza e manda um... Para eu fazer teste, né? Sem um de presente, Natal está chegando, né? Falo tanto de vocês, enfim, vamos lá. Então, o primeiro da lista não poderia ser outro, Se não, o Shure SM7B, que é o microfone mais utilizado em podcasts no mundo, com toda certeza. Ele é aclamado, ele é o número 1. Por quê? Ele tem uma resposta de frequência suave, ele é apropriado para podcast, para música, sem exageros, para qualquer aplicação de áudio profissional. A cápsula dele é dinâmica e projetada para fornecer aquele vocal suave, polido. Seu padrão polar é cardioide, né? Cardioide, que dá ênfase, né? Dá ênfase assim, ela é mais direcional, ele tem controles para reduzir graves. Cara, é tanta coisa que eu tenho para falar dele, a gente até se perde. Ele controla a redução de graves, dá ênfase nos médios, aumenta aquela presença, né? E ainda tem uma blindagem para interferências aí da banda larga, que tem alguns microfones que sofrem interferências, né? Isolamento interno para choque, suspensão no ar, né? E aquela montagem bonita em garfo, que facilita o direcionamento, o posicionamento correto para a sua fonte sonora. 2. Para segundo colocado, elegemos dois microfones. O MV7 e o MV7X, que são basicamente iguais e lançados pela Shure, para ser uma alternativa, né? Uma versão mais acessível ao SM7B, meu sonho. Porém, especificamente voltado para podcast. Nós colocamos esses dois em segundo lugar, porque há apenas uma diferença entre eles, tá? O MV7, ele possui conexões USB e XLR. E o MV7X, somente XLR, tá? Então, quando for conectado a interfaces de áudio ou mixers, pode ser o MV7X, tá? Que tem apenas essa conexão, tá? Microfone recém-lançado, inspirado no SM7B, ele é fantástico, tá? As razões para escolhermos o MV7 e MV7X foram Alta qualidade, resultados muito próximos ao SM7B, padrão polar cardioide, especialmente projetado para você, podcaster, que ainda não possui um tratamento acústico aí no seu quarto, aí no seu estúdio, tá? Então, ele tem essa resposta unidirecional, vem da frente do microfone, reduzindo os ruídos de trás. Ele reduz bastante esse tipo de ruído. 3, nosso terceiro colocado caiu para o Shure SM58, clássico, lendário. Ele é conhecido como cavalo de batalha, temos vídeo no nosso canal falando dele, da robustez, tá? É um dos microfones mais utilizados do mundo. Também é dinâmico, cardioide, resposta unidirecional, reduz realmente os ruídos de fundo. Indicado não somente para podcasts, mas você vai vê-lo em shows, muitas bandas aí pelo mundo. Se utilizam, muitos vocalistas se utilizam deste cara aqui, que é um projeto bem antigo e que funciona, que é um verdadeiro cavalo de batalha. Falei muito, gosto muito deste Shure aqui. Quarto, quarto colocado, Maqui 89D, também incrível. Vejamos por que nós escolhemos ele. Relação custo-benefício, o valor dele é bem acessível. Qualidade sonora, incrível. Também é dinâmico, 89D e dinâmico. Padrão polar também, cardioide, rejeita sons da traseira do microfone, se eu posso falar assim. Quinto colocado, o quinto colocado é fantástico, é o Maqui 89D. Só ficou em quinto colocado por ser um pouquinho mais caro que o SM58, do que o Maqui 89D, mas ele foi projetado para podcast, tá? Presta bem atenção nesse modelo. Vejamos as razões para escolher este microfone. Microfone de transmissão dinâmico profissional para fornecer um som notável para podcast, transmissão ao vivo, gravação de diálogos, cápsula cardioide, altamente sensível, menos 53 dB, se não me engano, com uma resposta de frequência especialmente sintonizada para capturar quantidade certa de detalhes e calor da voz. Suspensão integrada de eixo único, reduz a vibração e tem um filtro pop interno que reduz os sons plosivos. Sabe aqueles sons, ó, podcast, 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 podcast. Tem um pop filter integrado para reduzir esses sons chamados de plosivos. O corpo é de metal, conexão XLR, ele é durável, robusto, realmente robusto, vale quanto custa. Ele é um tanque, tá? Projetado para durar. Vem com suporte de mesa de alta qualidade, tá pronto para você colocar no podcast, similar a esse aqui. Tá pronto para colocar no seu podcast, tá? Permite que você grave, tira da caixa e sai gravando. Então, falamos aí dos cinco, a gente ainda vai falar dos microfones de guerrilha em episódios futuros, tá? Mas esses são fatalmente os melhores, aí se considerarmos a nossa incrível relação aí, custo-benefício. Pro próximo episódio, a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é a diferença entre interface de áudio e mixer de áudio, quando usar um, quando usar outro, tá? Quando que eu uso uma mesa analógica com uma interface de áudio, quando eu uso só a interface de áudio, quando eu uso um mixer de áudio que já tem USB para entrar o meu áudio digital no computador. Então, se você gostou desse assunto e ainda não está inscrito no canal, aproveita, hein? Se inscreva que eu te vejo no próximo episódio. Até lá!